O presidente Jair Bolsonaro reafirmou que vai respeitar o teto de gastos e não haverá aumento nas despesas públicas. Num pronunciamento no início da noite, ele disse que vai buscar soluções para destravar a economia junto com o Congresso. Depois de uma reunião para afinar o discurso, o presidente Jair Bolsonaro, ao lado de ministros e dos presidentes da Câmara e do Senado, voltou a defender a política econômica do governo, conduzida por Paulo Guedes, como o caminho para o país para o pós-pandemia. Nós respeitamos o teto dos gastos, queremos a responsabilidade fiscal e o Brasil tem como realmente ser um daqueles países que melhor reagirá à questão da crise. Assuntos variados foram tratados, como privatizações, outras reformas, como a administrativa. E de modo que nós nos empenharemos, mesmo no ano eleitoral, juntos, para buscar soluções, destravar a nossa economia. Depois, Bolsonaro dividiu o protagonismo com Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, num gesto político importante. Reafirmando o teto de gastos, a regulamentação dos seus gatilhos, propostas que existem hoje no Senado Federal e também na Câmara de Deputados, vai nos dar as condições de melhor administrar o nosso orçamento. Nós precisamos formar esse convencimento na sociedade brasileira dessa agenda administrativa, da reforma administrativa e também do pacto federativo. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro já havia reforçado o apoio às privatizações e às reformas. Classificou como normais os pedidos de demissão de dois secretários da equipe econômica. Em uma postagem, justificou a demora nas privatizações, ao afirmar que os desafios burocráticos do Estado brasileiro são enormes. E disse que o Estado está inchado e deve se desfazer de suas empresas deficitárias, ou que podem ser melhor administradas pela iniciativa privada. Bolsonaro argumentou ser normal os ministros buscarem recursos para obras essenciais, mas que mantém como norte a responsabilidade fiscal e o teto de gastos. Sem contar a viagem para São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro passou quase todo o dia defendendo a política liberal de Paulo Guedes. O ministro da Economia foi surpreendido com as saídas de dois auxiliares ao mesmo tempo e sem aviso prévio. Guedes enfrenta embates com outros ministros que defendem o aumento das despesas públicas e com o Centrão, que é contra o teto de gastos e não quer discutir neste momento a reforma administrativa. Alguns partidos temem desagradar os servidores públicos em pleno ano eleitoral. Guedes deixou claro as alas existentes no governo na entrevista que concedeu ao lado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no final da noite de ontem. Se nós tentarmos, no ano seguinte a esse ano, que foi excepcional, seguirmos com o padrão de gastos, nós vamos para o caos. E os conselheiros do presidente, que estão aconselhando a pular cerca e a furar teto, vão levar o presidente para uma zona de incerteza, para uma zona sombria, uma zona de impeachment, de irresponsabilidade fiscal. E o presidente sabe disso. Então o presidente tem nos apoiado. A fala criou mais ruído interno no governo, mas no alto escalão, o ministro e a política defendida por ele seguem com prestígio. O teto de gastos é a nossa âncora fiscal. Então não é um assunto que tenha que ser discutido da forma como vem sendo colocado. É algo que tem que ser muito bem analisado pelas pessoas que conduzem a política fiscal do país. Nós temos uma situação fiscal péssima.